Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero já começar falando do Andrés Pereira, que se declarou de novo ao Mengão. O que aconteceu? Ele primeiro tinha trocado a bio dele, óbvio, ele postou o vídeo dele chegando no Fulham, é o novo time dele, vai estar lá com o Rodrigo Muniz, o atacante raiz, a gente vai torcer por vocês lá no Fulham, o torcedor rubro-negro vai estar com vocês aí acompanhando, e ele postou jogador do Fulham, aí tiveram alguns torcedores questionando, chamando aí de otário, de repente quem apoiava o Andrés Pereira, e ele se sentiu incomodado, ele se sentiu incomodado, e ele respondeu, ele foi lá no aplicativo, lá respondeu, inclusive chamando de otí, né, do capití, vocês sabem o que, né, os caras que estavam fazendo isso, ficou aí revoltado, óbvio, né, e aí ele respondeu, eu vou mostrar aqui pra vocês a postagem, pra vocês acompanharem, dá uma olhada, vai estar aqui, e vocês vão estar acompanhando, eu vou estar lendo junto com vocês, olha que top. Após o fim do vínculo, em 30 de junho, o Andrés Pereira colocou no perfil de suas redes sociais, que era torcedor do Flamengo, no entanto, nessa segunda-feira, após o Fulham anunciar sua contratação, o Belga retirou o seu carinho ao rubro-negro, que estava lá no perfil, né, ele tirou do perfil, após ser questionado por torcedores, o jogador se exaltou e respondeu, na verdade ele ficou incomodado, né gente, o Flamengo eu levo no coração, não na bio do Instagram, seu vacilão do piu, né, calma Andréas, o torcedor só quer saber se acabou o amor, a maioria absoluta está do seu lado, vamos, né, e colocamos ali foto do Marcelo Cortes e tal, e aí o Andrés Pereira respondeu o seguinte, ó, ele foi lá no nosso perfil e respondeu, o carinho está e estará para sempre comigo, porém, como vocês devem imaginar, sou profissional e defenderei as cores do Fulham, não fui apenas questionado, que seria normal, o que ocorreu foi que foram ofendidos, chamados de otários, os torcedores que têm carinho comigo, defendi e sempre vou defendê-los, o Flamengo e a nação estarão para sempre marcados na minha vida, e espero que continuem a me apoiar até o dia que estarei de volta ao nosso Mengão. É isso, Andrés, não liga não, velho, pô, tu saiu pela porta da frente, tá bem demais, né, saiu do Flamengo no seu melhor momento, fez o contrário do que todo mundo imaginava, porque você ficou marcado por uma situação ruim, e aí como qualquer jogador comum iria perecer, iria acabar aceitando aquilo ali, ia sair pela porta dos fundos, ia sair marcado de verdade, não, você deu a volta por cima, mostrou que não cede a pressão e saiu daqui jogando um bem, sendo o jogador destaque do time, então você, cara, você deu a volta por cima e mostrou, sim, você errou lá atrás, mas você teve personalidade, força, né, e não cedeu a pressão, você mostrou que você tem capacidade de vestir o manto sagrado, e como disse você mesmo aí, você tem esse sonho de voltar e estar com a gente aqui, sensacional, vamos para o vídeo. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente tem boa notícia para você que está chegando aqui agora, e cara, eu vou chamar a Isabelle Costa direto do Rio de Janeiro, na verdade, está em São Paulo ainda, né Isa, está em São Paulo ainda, está indo para o Rio de Janeiro, mas eu tenho aqui um recado para você, está vendo esse QR Code aqui, QR Code que está aqui, agora, do meu lado, então, esse QR Code, você aponta o celular para cá e você tem 100% de bônus, até 300 reais, no primeiro depósito, depósito de inauguração, entrou na BR4Bet, você coloca esse depósito, até 300 reais, tem 100% de bônus, é o bônus de boas-vindas da BR4Bet, é isso, e também, outsider com você aí, eu tenho colocado aqui também na descrição o link do meu podcast que eu participei lá na outsider, e claro, lembrando você que você pode viajar o mundo todo, meu amigo Luiz Gustavo, né, do grupo, do grupo Flau 81, já garantiu presença em Guayaquil, sabendo que é outsider, né, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater na madeira, se por acaso o seu time não chegar, né, você pode ter um reembolso em crédito de viagem, ó, o Flamengo vai chegar, tá, mas se não chegar, bati na madeira, se não chegar, você tem um reembolso aí, em crédito de viagem, tá, com a Outsider Tours, aproveite, todas as viagens aí, você pode pedir aí o desconto do paparazzo, que se no pacote couber o desconto, você vai ganhar o desconto aí do paparazzo rubro-nevo, então procure Outsider Tours, tá no link aí, junto com o grupo Sunset, tem uma série de patrocinadores nossos aí no comentário fixado e no chat fixado, então convido você agora a acompanhar as notícias que a Isa tá trazendo, uma notícia boa do Rodrigo Caio, e também tem uma notícia de mercado da bola exclusiva nossa aí, será que o Flamengo contrata? Conta pra gente, Isa, o Flamengo contrata dois jogadores, dois volantes, agora nessa janela já, mas como é que faz? Só pode escrever três, já contratou o Cebolinha, o Vidal, só tem mais um, pra quartas de final só pode escrever três, será que o Flamengo vai contratar dois volantes ainda? Você tem apurado que eu sei, traz pra gente aí, traz pra gente essa notícia, vambora. Fala Papa e galera que tá acompanhando a gente, eu já venho com uma excelente notícia sobre Rodrigo Caio. Ontem o Caio Mota tinha informado que o jogador passaria por exames nesta terça-feira e realmente Rodrigo Caio foi submetido a algumas avaliações que constataram que o problema dele realmente é no menisco, não tem nada a ver com o ligamento cruzado anterior, era uma preocupação que o Flamengo tinha justamente com o Caio por ser uma lesão, por poder ser uma lesão um pouco mais grave, né? Uma lesão de ligamento podia tirar o jogador por muito tempo, de seis a oito meses ou até mais e graças a Deus não é uma lesão ligamentar, é uma lesão realmente, é um problema no menisco. As imagens, de acordo com o Caio Mota, apontaram o problema no menisco do joelho esquerdo do zagueiro e o zagueiro vai passar por um tratamento conservador, o Flamengo optou por um tratamento conservador e por isso o jogador não preocupa tanto, essa é a boa notícia, todos estavam muito apreensivos com a possibilidade do Rodrigo Caio ter uma lesão muito mais grave. Mas tá tudo certo, né? Uma lesão realmente que tira o Rodrigo Caio do jogo de quarta-feira, pode tirar até por mais tempo, no entanto, não é uma lesão tão mais séria como a lesão do ligamento cruzado anterior, que era uma preocupação que o Flamengo tinha. Bom, outra informação que a gente precisa trazer aqui pra vocês também, o William Arão se despede oficialmente do Flamengo nesta terça-feira. Bom, a gente já tinha falado ontem que o Flamengo aguardava o envio de alguns documentos, aguardava que o William Arão pudesse ser liberado, no entanto, o Fenerbahçe precisava enviar alguns documentos. Ontem foi feriado nacional na Turquia, por isso o Fenerbahçe acabou não enviando os documentos necessários, mas a situação foi toda regularizada nesta terça-feira. De acordo com o Caemota, o William Arão, inclusive, foi à Gávea pra encerrar oficialmente a passagem dele como jogador do Flamengo. Ele foi a sede do mais querido para reincidir o contrato com o clube e depois do acerto encaminhado na última sexta-feira, os clubes assinaram documentos na noite dessa segunda e a expectativa é que o William Arão viaja ainda nesta terça-feira para Istambul, onde passará por exames e assinará contrato com o Fenerbahçe. Com a camisa do Flamengo, o William Arão disputou 377 jogos, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos, dentre eles a Libertadores, 2 Brasileiros e 2 Supercopas do Brasil. Então, o William Arão sai muito vitorioso. A expectativa é que o jogador embarque ainda nesta terça-feira para a Turquia. Ele precisa ser regularizado, precisa ser inscrito. Então, o Fenerbahçe corre para regularizar o quanto antes o jogador que agora se despede oficialmente do Flamengo. Bom, gente, uma outra informação do espião estatístico do Globo Esporte sobre o confronto de amanhã entre Flamengo e Atlético Mineiro. As duas equipes decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e nós temos algumas informações importantes para passar para vocês. Por quê? A estatística é a favor do Flamengo para essa partida de amanhã. De 26 edições da Copa do Brasil, esta é a 25ª que o clube está na fase desta fase das oitavas de final do torneio. Em 21 delas, o Flamengo chegou às quartas de final entre os 8 melhores da competição, 80% das edições que participou. Para avançar de fase, o Flamengo precisa reverter o placar, mas tem um retrospecto positivo a favor porque de 25, 21 vezes o Flamengo chegou às quartas de final da Copa do Brasil. E o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, ele até falou sobre esse confronto. A gente sabe que vem muita coisa acontecendo nos bastidores, a gente sabe como a movimentação está realmente muito acelerada e os dois clubes vêm se movimentando bastante nos bastidores. E olha só, o Rodrigo Caetano falou como o clima extra-campo, justamente toda essa polêmica que vem acontecendo, pode afetar a equipe. Nosso grupo é muito experiente, não será uma palavra, um apoio a mais ou a menos que irá mudar nosso comportamento lá dentro. Como disse o Mohamed, que é o técnico do Atlético há pouco tempo, recuperar as energias, principalmente o mental. E ele ainda falou o seguinte, aquela história já ouvi de um ex-treinador ao tempo, arquibancada não usa chuteira, quem usa são atletas, não tem nada que modifique. Claro que o ambiente se torna algo mais favorável para o mandante, como é aqui. A massa empurra mesmo, mas nem sempre a gente ganha. É outro jogo, outra história. Ele até dá uma leve alfinetada no Flamengo, né? Uma leve alfinetada na torcida, principalmente, dizendo que torcida não ganha jogo. Mas a gente sabe muito bem quem viveu 2019 e tantos e tantos e tantos outros títulos, mas o que mais me é presente, o que eu tenho de maior recordação foi o título de 2019 em Lima. E a gente sabe muito bem que o 12º jogador e quem empurrou o time na vitória contra o River Plate na final da Libertadores foi a torcida. Então, eu não duvido de nada, não duvido, tenho plena certeza que amanhã a torcida do Flamengo vai fazer a diferença. E o Rodrigo Caetano acabou minimizando, porque ele sabe também do peso da torcida do Flamengo. Bom, o Santos amanhã, goleiro do Flamengo, completa 10 jogos com a camisa da equipe rubro-negra. Nas 9 partidas que disputou até aqui, o arqueiro tomou 9 gols, média de 1 por partida. No entanto, o número curioso a se ressaltar é o de que todas as vezes em que Santos foi vazado no Flamengo, quase metade das vezes foi por um gol contra. complicado, né? Isso porque dos 9 gols sofridos por Santos, no Flamengo, 4 foram contra, o que equivale a 44,44% das vezes, né? Se não fossem os gols contra, Santos teria sofrido apenas 5 gols em 9 partidas, uma média de 0,55 gols por jogo. Então, realmente, o Santos tem um retrospecto que acaba sendo influenciado por outros fatores, né? E olha só, uma informação do Vene Casagrande, o jornalista do SBT, ele trouxe o seguinte, que o empresário do Lázaro está buscando clubes para o jogador. Ele e o Lázaro não estão gostando das propostas apresentadas pelo Flamengo para a renovação do atleta, e, por isso, buscam um outro clube para uma das joias da base, né? Que vem se consagrando também na equipe titular do Flamengo, no time principal, profissional. Então, realmente, o Lázaro está, de acordo com o Vene Casagrande, junto com o seu empresário, buscando um outro clube para atuar, porque as propostas do Flamengo não agradaram o jogador, galera. Bom, essas foram as informações que a gente tem para trazer para vocês. Estou até conferindo aqui. Ah, uma outra informação importante que passaram para a gente, e aí é um ponto importante para a gente trazer aqui. A gente sabe que o Flamengo está no mercado, em busca de contratar volantes, e o que passaram, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, trouxe o seguinte, que o Flamengo deve contratar ou o Wendel ou o Alassie. Um dos dois será contratado, essa é a busca do Flamengo e o empenho do Flamengo, mas que eles não querem ficar reféns nas negociações, e por isso estão tentando contratar, mas que essas contratações, ou o Wendel ou o Alassie, será um dos dois jogadores. Essa foi a informação que nos passaram sobre o mercado da bola. Vidal está por aí, daqui a pouquinho está chegando ao Rio de Janeiro, e a gente vai trazer todas as informações para vocês, inclusive da assinatura de contrato do jogador. A gente sabe que o jogador reincindiu com a Inter de Milão, para realmente resolver todas as suas pendências e ser oficialmente jogador do Flamengo. Valeu, Isa! Muito obrigado pela sua grande participação, trazendo as notícias do Flamengo. E essa história com relação ao Wendel e o Alassie, que o Flamengo só vai trazer um dos dois, na verdade o Flamengo está aí no mercado buscando mais um volante, eram dois, o Vidal já está vindo. O Flamengo não teria condição de ficar contratando Deus e o mundo, então que o Flamengo deve escolher entre um ou outro. O Wendel, apesar de ter avançado, parece que vai dificultando de novo, o jogador não quis acionar aquela suspensão da FIFA e tudo mais. O Alassie pode ser que chegue, mas o Mauro César Pereira fez um vídeo ainda agora também, no canal dele, convido você a acompanhar lá também, que ele fala sobre isso, que o Alassie ou o Wendel, ele não fala desse jeito que está a informação que a Isa trouxe, exatamente, que o Flamengo busca um, um volante. Mas ele dá a entender que está muito difícil para contratar, quem diria dois, né? Então o Flamengo, segundo o Mauro César, vai atrás desesperadamente de um lateral direito. E o Mauro criticou duramente, o que eu também venho batendo aqui, o péssimo planejamento do departamento de futebol do Flamengo, o péssimo... Cara, que avaliação é essa? De confiar 100% no Rodinei. Ah, o Rodinei teve dois bons jogos, a gente elogiou, já começaram a falar em possibilidade de renovação, já estavam pensando em renovar ele até o final de 2023, Mauro. Só porque ele teve aquelas duas, três atuações. O Rodinei, a gente sempre fala... A Iane fez, a gente fez um... A Iane que trabalha com a gente aqui, faz uma parceria com a gente aqui também lá no Twitter, naquele Space. A gente chegou a falar no Space do Twitter essa questão que o... Por exemplo, o Rodinei em algum momento ele ia entregar a paçoca de novo. Ele não é um jogador 100% confiável. Não dá para você depender de uma lateral direita o Rodinei, depender do Rodinei numa lateral direita. O Flamengo precisa de um jogador mais experiente, titular ali na lateral direita. Não é possível, como o Mauro falou, que eles tenham pensado em atacante, tenham pensado em volante e tudo mais, e não tenham pensado em lateral direito. Aí o Mauro falou que o Flamengo, apesar de todas as notícias envolvendo o Montiel, que o Flamengo oficialmente não foi atrás do Montiel ainda, que o Flamengo não fez proposta pelo Montiel, não teve negociação ainda pelo Montiel, mas que o Flamengo, segundo o Mauro César Pereira, está decidido a contratar, sim, para essa janela, um lateral direito. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, mas o Flamengo vai buscar algum lateral fora do Brasil, algum lateral direito. É o que o Mauro César Pereira trouxe para a gente aí no canal dele, que o Flamengo desesperadamente agora, por falta de planejamento, agora na base do desespero, vai atrás de um lateral direito, lembrando que tem pouco tempo, início de agosto a gente já tem aí as quartas de final da Libertadores, e aí o Flamengo só tem mais uma vaga para escrever jogador. É um volante ou um lateral direito? Eu priorizava a lateral direita, gente. Eu priorizava a lateral direita. O Matheusinho ainda é um jogador jovem, e o Rodinei é um jogador que a gente sabe que para confiar é complicado. Você precisa de um lateral direito titular, e ele ainda falou o seguinte, que a lateral esquerda, o Ayrton Lucas, ainda está em fase de adaptação, mas até aí tudo bem. Tem o Felipe Luiz lá. Na direita saiu o Isla, que também não era confiável, nunca se adaptou ao Flamengo. A gente precisa contratar um lateral direito. O Mauro está certíssimo, e ele teve essa informação de que o Flamengo prioriza nesse momento agora a lateral direita, e tem que ser, porque aí você vai inscrever para as quartas contra o Corinthians já esse lateral. e deixa o volante que contratar para entrar na semi, que você pode trocar mais três nomes para a semifinal. É isso. Convido você a acompanhar lá o vídeo do Mauro também. Amanhã, meio-dia, tem o nosso programa Papo Reto com Benja, Mano e Kleber Gladiador. Meio-dia no canal do Benja, no IG, e também na roxinha do IG. E eu convido você a acompanhar com a gente, deixar aquele like, se inscrever lá no canal do Benja, é muito importante. Segue a gente aqui em todas as plataformas, se inscreve aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, lembrando que os nossos patrocinadores estão aqui no chat fixado e no comentário fixado. Valeu, galera, aquele abraço, saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Tchau.